Olá pessoal, você toma maca piruana, qual é o objetivo que você toma essa maca piruana? A maca piruana é relacionada muito com o aumento da libido, funções sexuais... Na verdade, a maca piruana tem muito mais outras funções. Descobriu que a maca piruana pode ser um alimento para o cérebro. Então, são 4 aspectos que descobriu. O primeiro, testosterona é um neuroprotetor. Na verdade, a pesquisa foi feita para dar testosterona. Mas, a maca piruana pode aumentar a testosterona tanto para as mulheres quanto para os homens. Eles descobriram que testosterona, o nico-testosterona serve como neuroprotetor. Ele aumenta a força muscular, aumenta a energia, a produção de energia, aumenta o nível de oxigenação, tudo isso favorece para o cérebro. E ainda protege os nervos, para envelhecimento, demência, tomar maca piruana para fortalecer, para proteger a saúde do cérebro. Segunda função que eles descobriram, testosterona está relacionado muito com a saúde mental. Então, baixo nível de testosterona é relacionado muito com depressão e ansiedade. Então, aumenta o nível, os idosos ficam menos ansiosos e menos deprimidos. Parece que aumentaram a curiosidade para as novidades. Isso é uma função cerebral, é a saúde mental. Como se fosse quem tem nível de testosterona, tem uma saúde mental mais estável, mais tranquila. A terceira observação é que melhora muito a memória do trabalho. Memória corredeira, memória temporária, por exemplo. E a habilidade de processamento do cérebro, por exemplo. Se você pergunta as pessoas do início do Alzheimer, é muito difícil você lembrar o que você comeu no avó. A dificuldade de lembrar as memórias corredeiras, as memórias que não são tão importantes. E melhora o foco no trabalho. Essa pesquisa, viu alguns que fizeram pesquisa no trabalho. Então, melhora desempenho no trabalho, foco e a memória temporária. Acabou de ver as coisas. Será que eu fechei a porta? Será que desligou o carro? Será que fechei a janela? Então, são essas que você não prestava atenção. Começa a observar melhor através do nível de testosterona. Então, você pode tomar maca peruana, você vai perceber que você ficou muito mais esperto nesse sentido. O quarto aspecto, descobriram que o testosterona aumenta muito a concentração. Muito foco. Mas, também, quando tem nível mais alto do que o normal. Quando o testosterona ficou alto demais, também proporciona uso de álcool. Transtorno de personalidade. Então, quando o testosterona subiu demais, também faz mal. Então, recomendação para você tomar a quantidade certa. Não passe 2g por dia. Se você quer nesse fim. Tá? Tem gente que quer hipertrofia muscular. Fica musculoso, talvez toma mais função que essa. Mas, se você quer uma disposição contra a fadiga, contra o estresse... Melhora a memória... A recomendação é que você não passa 2g por dia. Esse é o nível para você se sentir bem. Então, toda essa parte talvez seja muito nova para você. Se você chegou até agora... Se você está muito inscrito no meu canal... Se inscreve. Aciona o sino para receber novos vídeos. E assim a gente compartilha a sua experiência também. Comenta aí embaixo, compartilha a sua experiência... E o meu vídeo com todo mundo, assim que a gente faz o mundo melhor. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou. E assim ficou... Eu sou muito abençoado. Até e.